A Praça da República em Loulé recebeu no passado domingo as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, contando com a presença do Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e recebendo mais de 300 bombeiros de todo o país. Para Miguel Macedo, a área da proteção civil é um bem de interesse público, uma tarefa de todos e não apenas do Governo, autarquias e instituições públicas. Para assinalar a importância da área, destacou a assinatura de alguns contratos de financiamento para várias instituições de bombeiros. Nestes últimos anos, têm sido empreendidas reformas ao nível da proteção civil, para agilizar a capacidade de intervenção, disponibilizar mais e melhores meios de prevenção e combate. Com todo o rigor, queremos continuar a reforçar e a reformar o sistema em várias frentes. Recordo a este propósito que em finais de julho foi possível assinar um conjunto de contratos de financiamento para várias instituições dos bombeiros, cujo total ascendeu a 13 milhões de euros e que, ainda durante este mês de setembro, nós iremos assinar outros contratos de financiamento, cujo montante global ultrapassa os 21 milhões de euros e abrange 37 candidaturas de estruturas de bombeiros. Outros investimentos teremos que fazer e vamos fazer. O ministro realçou, no entanto, que é importante definir prioridades e meios disponíveis para esses investimentos, gerindo bem os recursos e sendo extremamente exigente na racional aplicação dos dinheiros públicos. No dia em que se assinalou também o décimo aniversário dos atentados do 11 de setembro, em Nova Iorque, nos quais faleceram 343 bombeiros, foram homenageados todos os bombeiros portugueses que faleceram ao serviço da causa pública. Seguiu-se a atribuição da Medalha de Mérito da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, ao presidente da Autarquia de Loulé, Seruque Emílio, e à atribuição de medalhas a bombeiros aposentados e no ativo de várias corporações do país. Na ocasião, foi ainda celebrado um protocolo entre a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. Já Seruque Emílio, presidente da Câmara de Loulé, focou várias construções e requalificações nesta área, entre as quais a construção do quartel de bombeiros de Loulé, o heliporto municipal e o reequipamento do corpo de bombeiros, com a aquisição de viaturas, bem como a reorganização dos serviços locais. A Câmara Municipal tem realizado, nos últimos anos, um esforço significativo no sentido de melhorar a capacidade de intervenção dos seus bombeiros. Recordo que, ao longo de décadas, o município de Loulé sempre tentou manter o seu corpo bombeiros equipado com a tecnologia necessária e possível que permitisse prestar sempre um serviço de qualidade, atendendo à dimensão territorial do Conselho e à evolução do seu índice de crescimento demográfico que necessariamente contribuiu para o aumento dos riscos. O presidente realçou, no entanto, uma preocupação, destacando a necessidade de financiamento dos bombeiros profissionais. É que os municípios que detêm corpos de bombeiros profissionais são, é muito, penalizados pelo facto de prestar esse serviço profissionalizado aos seus munícipes e cidadãos em geral. Sei que os tempos não são de molde a esperar maiores compromissos do Estado, mas há que serem equacionadas vias alternativas de financiamento que possam colocar esses ditos municípios numa situação de maior equilíbrio em relação aos que não detêm essa responsabilidade direta. É do conhecimento público que alguns municípios têm vindo a criar a chamada taxa de proteção civil. Seria interessante que o Governo se debruçasse sobre esse facto e eventualmente ponderasse a sua aplicação num quadro mais geral de participação das comunidades, instituições e empresas na sustentabilidade dos seus serviços de proteção e socorro. A cerimónia assinalou a sociedade civil e os mais altos representantes das forças da proteção civil frente aos passos do Conselho, associando-se a uma homenagem nacional aos heróis dos novos tempos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.